O berço que a ilha encerra Deu boas rimas desse canto No mar alto desta terra Nada a razão do meu prato Mas no terreiro da vida O jantar serve de ceia E mesmo a dor mais sentida Dá lugar à sapateia Ao meu banho, chama a Rita Meu alento, vai e vem Vou embarcar nesta dança Sapateia Oh meu bem E se a sapateia não der Para acalmar-me Não me inquieta Estou para o que der e vier Nas voltas da chamarrita Chama Rita Sapateia Eu quero é contradizer O alento desta bruma Que às vezes me quer vencer Oh meu bem Oh meu bem Chama a Rita Meu alento, vai e vem Vou embarcar nesta dança Sapateia Sapateia Oh meu bem Oh meu bem Oh meu bem Oh meu bem A chama a Rita Oh meu bem O meu alento, vai e vem O meu alento, vai e vem O meu alento, vai e vem Vou embarcar nesta dança Sapateia 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 Oh meu bem Oh meu pai